Ótima quinta-feira! Bom dia a você que está conferindo o Roda do Povão. Quinta-feira trazemos condições, claro. Canadá, Chevrolet, sinônimo de credibilidade. E já está aqui os nossos três vendedores top da Canadá Veículos, que fica na Barão de Gurgué, Leonardo, Muriel e o nosso amigo Isani. Deixa eu começar com ela, com Muriel. Vamos correr aqui falando aqui com a nossa princesa da Canadá. Tudo bom, Muriel? Bom dia. Trazendo Classic hoje com condições para o nosso cliente. Com certeza. Bom dia, Tiago. Bom dia. Hoje temos condições especiais na Canadá Barão. Classic, completo, a direção, vidro, travo, airbag, ABS, por apenas R$ 31,990. Olha que máquina. Essa máquina que já vem com os itens de segurança, que é o airbag, freios ABS. Exatamente. Airbag, freios ABS. Para você, R$ 31,990 na Canadá Barão, carro completo 1.0 e o mais barato do Brasil. R$ 31? R$ 31,990 e emplacado. Somente hoje na Canadá Barão. Quem se interessar, procurar quem? Muriel. Está vendo? Que maravilha. Deixa eu correr aqui agora. Deixa eu falar com ele, com o nosso amigo Isani. Beleza, Isani. O que você preparou hoje aí, Cobot? Hoje a gente tem um Cobot na versão LTZ, que vai vir com A, direção, vidro elétrico, trava elétrica, alarme. Além de vir com roda de liga leve, freios ABS, airbag duplo. O Cobot hoje é um carro que tem um motor 1.4 com 104 cavalos de potência. Porta-malas, o maior da categoria, com 563 litros, por apenas R$ 46,990. R$ 46? R$ 990. Essa super máquina com três anos de garantia. Para quem se interessar nessa oferta, procura quem? Para me procurar aqui na Canadá da Barão. Meu telefone é 9960-6372. 9960? 6372, Tiago. Procure nosso amigo Isani. Olha só, máquina, super máquina Cobot. Encerrando aqui com o nosso amigo Leonardo. E aí, Leonardo? O que você preparou aqui? Preparou o Agile? Isso aí, Tiago. Bom dia. Eu faço um desafio para esse carro. É o 1.4 mais completo da categoria. Pessoal, você vai levar esse carro. Você que está vendo agora a imagem dele. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro traseiro elétrico, dianteiro elétrico, roda de liga leve, airbag duplo, freio ABS, piloto automático, computador de bordo. Um excelente bagageiro, farol de neblina, retrovisor externo elétrico. É condição que não acaba mais para esse carro. Por apenas. E olha o preço. Eu faço um desafio. Não tem um preço melhor do que esse. R$ 39.990 nesse final de semana aqui na Canadá Veículos da Barão de Gurgué. Fica bem pertinho de você aqui na Zona Sul. Barão de Gurgué com Nações Unidas. Três ofertas imperdíveis. E, Thiago, antes de encerrar, só lembrando que a taxa da S10 continua. Sucesso de vendas, taxa zero em 36 meses. Então, meu amigo, qualquer segmento é promoção total nesse final de semana aqui na Canadá Veículos da Barão de Gurgué. Valeu. Equipe top. Olha só aqui. Três ofertas especiais para você. Vim garantir o seu Chevrolet porque preços e condições é aqui. Aproveite. Vim garantir o seu carro.